Eu não faço nada, e não consigo dormir Eu não tenho carro, não sei dirigir Eu não sou bonito não, nem respeito as leis Eu não sou forte, o meu cabelo não tem corte Eu não falo inglês, tenho medo de barata Não consigo estudar, eu só tenho uma calça Perdi meu all-star Não conheço a verdade não, mas me acho rei Não tenho postura, eu só como fritura e nunca viajei E tudo isso só pra te convencer Eu não sou bom pra você Você pediu um motivo pra entender Eu não sou bom pra você Tudo isso só pra te proteger Eu não posso mais do que posso ser Mas eu não faço nada Também nem faço questão Eu não tenho quarto Divido com meu irmão Onde deixei a carteira A chave e o celular Eu tô sempre atrasado Com o olheiro e resfriado Me ajuda a achar Mais um motivo só pra te convencer Eu não sou bom pra você Tô indo embora pra fazer entender Eu não sou bom pra você Tudo isso só pra te proteger Eu não posso mais do que posso ser Então eu sou bom pra você O que é isso?